Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí para a PTV, também para a PTN Coruja no dia de hoje. Hoje que é dia 10, dia do coelho, dia do alestruz e dia do burro. E na closetinha tá boa, né? Aqui deu para acertar aí a 308 que a gente passou aí na comunidade mais cedo. Na esquerda da tela você vai ficar com o telefone aí do meu grande amigo Luan, da banca Estrela da Sorte. Então vamos ver o que aconteceu aí nos jogos, né? Vamos lá. Então essa aqui deu para nós acertar, viu? A viradinha ontem duas vezes a 380, né? Então, ó, 803 do alestruz. Essa mulher aqui eu gosto de julgar ela, só que hoje eu não estava com palpite no tigrão. De vez em quando a gente até passa ela, né? Então, 268 do macaco, 895 do veado. Aqui, ó, 450, 045. 405 da águia. 269 do porco. 496 do veado. 224 aí da cabritinha. 771 do porco. 405. Aqui, ó, 640 do coelho. 750 do galo. 267 do macaco. 198 da vaca. 752. Aliás, essa aí, aquela viradinha de ontem que deu aí a 752, né? Essa aqui também está danadinha na cabeça, né? Então está faltando agora só a 808 da águia. 524 da cabra. 260 do jacaré. 234 da cobrinha. Falar em cobra danadinha, só está vindo embaixo, né? 612 aí do burro. 369 do porco. 912 do burro. Muito bem. Então, de acordo aí com os resultados, eu vou de 37 do coelho. 16 da borboleta. 50 do galo. 92 do urso. 69 do porco. Então, coelho, borboleta, galo, urso e o porco. E essas daí são as centenas. Muito obrigado a todos aí pela interação aí no canal, né? Muita gente dando palpite. Um abraço aí para o meu amigo Carlos Alberto. A minha amiga Gisele também lá de Bangu. A Letícia aí, ó. Canal lindo demais. O pessoal que está sempre no canal aí, né? Passando os palpites aí para a galera. Também um abraço aí para a menina do Oroço. O Oroço Pocô aí também, né? A Arlete está sempre passando o Oroço Pocô aí para a galera. Muito obrigado aí a todos aí. Então, está aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. Finas Milhão, ó. 0537 do coelho. 0616 da borboleta. 1550 do galo. 0292 do urso. 0169 do porco. É dessa aqui. E dá uma 1960 invertida, né? Então, vamos ver se a gente dá mais talo hoje, né? Lá no Rio, por enquanto, não deu nada da cruzetinha. Mas aqui deu na cabeça. Então, tomara que venha aí algum agora, né? Forte abraço a todos aí. E boa sorte! Cheio! 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 Cheio!